E aí, KR3, porra! E aí, KR3, porra! E aí, KR3, porra! Ô, mulher! É o DJ KR3, porra! Que vai passar a visão pra ela! Tô com o KR3 aqui no baile! Ô, Navia! Ô, Navia! Vem aqui, mano! É aqui, mano! É aqui, mano! KR3, o brabo do bagulho! O brabo do bagulho! O brabo do bagulho! E aí, KR3, tá lançando mais uma danada! E aí, E aí, Kim! É a fonte do funk! Nós que tá, caralho! 2.2 com seda! Se tá, filha de maior, deixa ela fazer o que bem quer! A cereca dela, ela dava quem quiser! A cereca dela de novo, entendeu? Não entendeu? Oi, se tá, filha de maior, deixa ela fazer o que bem quer! Se tá, filha de maior, deixa ela fazer o que bem quer! A cereca dela, ela dá pra quem quiser! A cereca dela, ela dá pra quem quiser! A filha dela me deu, a coroa ficou puta! A filha dela me deu, a coroa ficou puta! Esse não fica puta! Esse não fica puta! Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa! Esse não fica puta! Esse não fica puta! Não, eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa! Esse não fica puta! Esse não fica puta! Não, eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa! Esse não fica puta! Esse não fica puta! Se não, eu vou falar! Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Hoje tem baile na tribo Indio quer fazer fumaça Hoje tem bole na trigo, índio quer fazer fumaça E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada